Estamos aqui com a Rainha de Bateria, a Patrícia Baldi, ela já desfilou na semana passada. Vai desfilar hoje e vai desfilar amanhã também, com o segredo para esse pique no Carnaval. Olha, uma maratona maravilhosa. Eu acho que é dois anos sem desfilar, né? Aí esse ano foi assim, uma atrás da outra, mas eu estou muito feliz. Eu acho que tivesse mais um intervínio. Sem querer exagerar, dá uma paninha para a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho